Esse aqui é o novo Volvo EX30, o novo SUV compacto de acesso da marca sueca. A pré-venda no Brasil já está confirmada, começa agora neste setembro de 2023. Este modelo é um novo de uma linguagem completamente nova da marca sueca, que já foi revelado com o EX90 e agora chega com esse EX30. Ele tem então essa nova linguagem aqui da marca. Repare só, olha só nesse conjunto óptico traseiro em dois andares. É novidade, isso que vai chegar já agora para o Brasil. Este SUV compacto elétrico tem 4,23 metros de comprimento, 2,65 metros de entre-eixos e um porta-malas em torno de 320 litros. Lembrando que tem outro porta-malas na dianteira com mais 15 litros. Esse carro conta com o interior completo de materiais recicláveis. Aliás, mais de 70% do carro é feito em material reciclável. O painel se destaca com uma multimídia que tem uma tela de 12,3 polegadas com muita tecnologia. O EX30 terá duas versões, as duas com 272 cavalos. Contudo, a topo de linha terá um 0 a 100 em 5,3 segundos e uma autonomia de até 480 quilômetros. Diz aí, o que você achou desse novo Volvo EX30? Qual será o preço, hein? Uma coisa eu tenho certeza. Terá preço bom para concorrer com esses novos carros chineses da BYD e da GWM. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e siga o arroba Carro Esporte Clube.